Hoje nós estamos aqui no município de Altaraguai, percorrendo toda a região, acabamos de chegar ali de Alto Garças, nós fizemos uma entrega de uma van para a saúde de Alto Garças, um pedido do vereador Kik, onde foi entregue essa van, que vai atender todos os pacientes que fazem hemodiálise em Rondonópolis. Antes não tinham um veículo e através do nosso trabalho, através da nossa articulação, nós conseguimos destinar uma emenda de quase R$ 200 mil para a aquisição dessa van, que vai atender não só os pacientes de Alto Garças, mas toda a região. E hoje nós estamos aqui também para confirmar o nosso compromisso com o município de Altaraguai, a gente sempre tem recebido os vereadores na Assembleia, o prefeito, recentemente recebemos uma comitiva lá, o vereador Luizinho, a presidência da Câmara, Mariana, o vereador Ricardo, o vereador Adair, o vereador Codoaldo, vários vereadores que levaram as demandas. Nós temos aí um pedido de uma ambulância, nós já destinamos essa emenda também em torno de R$ 150 mil para a aquisição de uma ambulância aqui para o município de Altaraguai, que vai ser pago. Acredito que o governo deve pagar até o mês de junho essa emenda para a aquisição de uma ambulância. Aí temos outras parcerias que nós estamos fazendo aqui, recentemente nós fizemos um trabalho juntamente com a Secretaria de Segurança Pública, onde nós viabilizamos ali os reeducandos para reparos e reforma do prédio da Unemate aqui em Rondonópolis, aqui no município de Altaraguai e Rondonópolis também a gente tem feito essa parceria lá. E além dessa reforma, dessa mini reforma que foi feita aqui no prédio, nós também estamos destinando aí, através de um pedido do vereador Luizinho, do professor Sérgio, que é diretor aqui do campus, uma emenda de R$ 250 mil para a reforma do anfiteatro aqui da Unemate de Altaraguai, que é um pedido antigo aqui do campus, dos professores, dos alunos, aquele espaço tradicional que já foi usado por muitos ali, tanto pelos acadêmicos como pela sociedade no geral. Estamos trabalhando também aí a realização de cursos, nós destinamos algumas emendas para a realização de cursos aqui no município, que agora no mês de maio já vai começar cursos pelo Senai, que é curso aí ligado na área de alimentação e construção civil também, até o mês de junho, começa dois cursos aqui, que é um curso de manutenção elétrica e um curso também na área de salgados, que foi um trabalho que a gente desenvolveu. Estamos trabalhando também um pedido antigo, outra demanda que o vereador Luizinho nos encaminhou, que foi ali um trabalho juntamente com o prefeito Gustavo para a construção de uma ponte lá no Rio Areiranha. E nós estamos trabalhando junto ao governo do estado, o governo fez o compromisso, está nos ajudando na construção dessa ponte e nós estamos ali determinados para que o mais breve possível, esse ano ainda, o governo possa assinar esse convênio. Outra demanda que nós estamos trabalhando, recebemos também essa demanda dos vereadores, Luizinho, para a implantação de uma escola militar aqui na região. Aqui na região de Alto Araguaia ainda não tem uma escola militar, vários municípios já tem, região do Médio Norte, região da Araguaia, Rondonópolis, recentemente abriu uma escola militar e nós estamos trabalhando para que o governo também possa implantar uma escola militar aqui no município. Então são várias demandas que a gente está trabalhando pelo município, na área da educação, na área da saúde, na área da infraestrutura e hoje a gente vem reforçar esse compromisso com o município, colocar à disposição dos vereadores, do prefeito, de todas as lideranças aqui do município de Alto Araguaia, de Alto Aquareia, Alto Garça, Araguaia, toda essa região aqui, porque a gente é dessa região e a gente tem um compromisso com a Alto Araguaia em toda a região. Saindo aqui da Câmara Municipal, você tem uma vasta programação para seguir, vai fazer alguma visitação em bloco aqui na nossa cidade? Sim, nós temos aqui algumas visitações no prédio aqui da nossa universidade, da Unemart, onde nós vamos verificar alguns reparos que foram feitos através dessa parceria que nós fizemos aí com a cadeia aqui, onde os reeducantes fez a reforma ali do prédio e também lá entregando a nossa emenda, 250 mil reais, para que a reitoria providencie o projeto, para que possa ser empenhado. Vamos na cadeia pública e reuniões com diversas lideranças religiosas, empresariais aqui do município, e colocar à disposição o nosso gabinete lá em Cuiabá para que a gente possa continuar defendendo os interesses de Alto Araguaia em toda a região. Nós estamos trabalhando muito pela saúde nesse momento de pandemia, agora recentemente nós apresentamos um projeto lá na Assembleia Legislativa para incluir aí na vacinação, no plano estadual de imunização, vários profissionais. Eu quero destacar aqui os profissionais da educação, que nós fizemos uma emenda, que em breve o governo já fez o compromisso de estar vacinando os profissionais da educação, independente se for da rede pública ou da rede privada do nosso estado. Uma semana passada nós tivemos uma reunião com o governador e ele fez esse compromisso, e também os profissionais da imprensa. Infelizmente, a gente tem perdido vários amigos da imprensa de todas as regiões do nosso estado, e ficamos muito preocupados com essa situação. Os profissionais da imprensa que também estão na linha de frente, assim como os profissionais da segurança, da educação, com a volta às aulas, da saúde, que estão na linha de frente. Nesse momento de pandemia, os profissionais da imprensa também estão na linha de frente, levando a informação com seriedade, com credibilidade, e nós estamos fazendo essa cobrança para que o governo também possa atender. Temos o nosso projeto lá na Assembleia, para que nós possamos aprovar esse projeto em breve, e o governo atender e vacinar também os nossos profissionais da imprensa e da educação. Hoje a gente está muito feliz com a visita do Tiago Silva, deputado estadual do OMDB. Tem várias demandas que a gente está falando, discutindo. Uma delas sobre o colégio militar, que é uma luta de vários vereadores aqui de Altaraguaia, e também a briga da Unemate, de um curso de direito regular. Então, nós estamos brigando para outra turma especial. E outras demandas também, que a gente está vendo, discutindo sobre essa grande oportunidade do Tiago Silva aqui em Altaraguaia hoje. E várias delas foram demandas que foram pedidas por você diretamente a ele. Isso. Tem uma ambulância que já vai ser paga agora, vai ser entregue no mês que vem. Uma ambulância que vai ser bem-vinda para Altaraguaia. E outra também foi um ofício de R$ 100 mil, para assistência social, que a gente está brigando também. Também a gente fez um ofício agora, essa semana, por um deputado Juarez Costa, sob dois respiradores, para o Hospital Municipal de Altaraguaia também. E aí E aí Obrigado.